Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu trota. Vambora, cara, me carrega aí, porque tá foda, mano. Eu lembro um do carro, todas as do carro, todas do carro. Eu fiquei em segundo lugar, todas. Foram três provas de carro. Eu participei das três. Eu lembro de acertar, eu lembro assim, o carro mais baratinho, que é o que eu via, eu sabia o preço, batata, eu quase cravei. Aí passei, aí quando foi o mais carinho, eu falei, pô, esse carro é mais caro, né? Mas eu lembro que o Thiago Life falava assim, eu te peguei, eu peguei o número, que era o seis, e era só eu colocar assim do lado do quatro. Eu ganhava, que eu ia até cravar o preço, mas eu botei nos centavos o seis e coloquei o um. Aí a Ivy ganhou. Eu falei, pô, da Rafa Kalimann, cara, a gente correu, eu ouvi o Thiago falando, babu na frente. Quando ele falou que eu tava na frente, eu esqueci a soma. Eu falei, eu vou voltar então, já que eu tô na soma, vou na raça depois. Só que quando eu voltei, cara, eu não tava na frente, a gente tava empatado. Se eu ficasse ali tentando um numerozinho, de repente eu tinha, aí eu errei a estratégia. Aí a Rafa, quando a Rafa apertou o botão, eu peguei a chave, mano. Porra. Aí me magoou, ali me magoou meu coração, mano. Mas você não ganhou o carro depois? Não, cara, não, mas eu não sabia, não fazia a menor ideia, mano. Ele ganhou o carro porque fizeram uma campanha. Aí depois teve uma outra, brother. Foi eu e a Fly pra final. Foi eu e a Fly pra final, tá ligado? Aí eu errei a primeira chave e a Fly acertou na outra. Nossa, mano. Aí eu falei, não, 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 não tô acreditando. Eu fiquei em segundo lugar nos três, nas três provas. Aí eu falei, pô, cara, porque eu ficava pensando assim, pô, se nada der certo, se eu ganho um carro desse, porque eu tava, tava mal, mano. Tô motorizado, né, pai? Não, pô, tu vem com ele, vem com o outro aí. É? Ah, esquece. Tá ligado? Então, quer dizer, aí eu falei assim, cara, porra, se eu ganho um atouro, eu lembro que eu falava, eu até brincava assim, aí, Fiat, desculpa, se eu ganho um atouro, vai virar três mobzinho, tá ligado? Eu falaria a mesma coisa. Eu tô te falando, não sabe, não fazia a menor ideia, cara, porque eu lembro que, eu lembro que as poucas pessoas que eu falava que ia fazer o Big 20, e não sei não, né, tão dizendo que é o último, né, eu falei, ih, rapaz, será que eu entrei na canoa furada? Não, que é isso, esse bagulho faz o maior sucesso, eu fiquei, eu não sabia como é que tá, a gente não, realmente, cara, eu vou te falar, entra no universo. É um tiro no escuro mesmo? Mano, é porque tem muita gente, ah, tá passando pano pra fulano, não, mano, vou te falar, é, é, tipo, eu fiquei, eu fiquei imaginando tipo Fiuk, cara, mano, eu fiquei, eu fiquei imaginando qual foi a loucura dele de entrar ali, mano, tá ligado? Um fumante entende o outro, né, babu? Não, em uma figura, não, cara, eu vou te falar, é porque tu entra num universo paralelo, aí você, cara, eu lembro umas coisas bobas, assim, tipo, eu durmo com a mão assim, agora eu falo que todo o Brasil fez, eu durmo com a mão dentro da calça, assim, eu também. Eu lembro que a primeira vez que eu acordei e percebi que tinha 500 câmeras em cima de mim, eu com a mão assim, no saco, mano. Eu falei, acabou, cara, acabou a minha reputação.